Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e esse é o Comexblog. Aqui a gente gera conteúdo sobre importação, exportação, despacho aduaneiro e muito mais. Eu tenho um canal no YouTube, youtube.com.br, tem o site que é www.comexblog.com.br e também tem o Comexcast que você pode ouvir em qualquer aplicativo da sua preferência. Em todos eles a gente distribui conteúdos que vão te ajudar, vão te transformar no seu dia a dia. E eu tenho gravado uma série de vídeos onde eu falo como funciona a importação no Brasil, que eu chamei de importação na prática. Já falei para você sobre classificação, carga tributária, parceiros logísticos, parceiros aduaneiros e hoje eu quero falar com você de qual a preocupação que você tem que ter em todo o seu processo de importação. Afinal, importar no Brasil é controlar tempo e processo. E é sobre isso que eu quero falar com você neste momento. Eu enfatizo em todos os meus vídeos a necessidade de você ter um controle de cada etapa. A gente começa trabalhando com o tratamento administrativo, depois a parte do pré-embarque, onde você vai analisar toda a documentação, depois questões relativas ao embarque, embarcou quando, chega quando, antes de chegar, tudo o que você precisa fazer, depois a questão aduaneira, liberação alfandegária, como é que isso vai acontecer, de que forma que isso vai acontecer. Você, em todas essas etapas, tem um elemento muito importante, que é o controle do tempo, a gestão do tempo e a gestão do processo. Por que a gestão do tempo? Porque errar na importação não é somente pagar mais. Errar na importação é chorar, porque você vai ter atraso, vai ter prejuízo, vai ter multas e, certamente, seu negócio que estava previsto para ter lucro pode não dar todo aquele lucro ou até dar prejuízo. Então, você precisa controlar cada uma dessas etapas com checklists desde a sua saída até a chegada no seu armazém, na sua fábrica, no seu local. E, depois de todas essas etapas que dissemos até agora, tem uma que é extremamente importante, que é a etapa aduaneira, que você tem que controlar antes da chegada, saber quando é que chega para, no primeiro dia ou no segundo dia, após a chegada da mercadoria, você já iniciar o processo de despacho aduaneiro. No Brasil, você tem 90 dias para manter a mercadoria no porto, mas ninguém quer deixar 90 dias. Por quê? Porque você paga armazenagem por dia. O dólar aumenta ou ele oscila todos os dias. E, cada dia parado no porto, mesmo que esse custo esteja previsto no seu custeio, é um dia a menos que você não vai ter a mercadoria para vender. E quantos concorrentes estão importando o mesmo produto que o seu? Então, antes de chegar, você tem que saber que dia que chega, quando que chega, cadê os documentos originais, se a declaração de importação já está digitada, se o seu despachante já preparou a DI, se você já tem uma previsão financeira de quanto vai gastar, do que vai gastar, se o dólar está mais adequado para você registrar num dia ou você registrar no outro, porque na importação você consegue saber qual é a taxa a ser utilizada do outro dia. Os documentos originais já estão ali. Se tem alguma obrigação que você precisa cumprir, por exemplo, vinhos, alimentos, você precisa fazer uma coleta e mandar para análise depois que a carga chega. Então, todas essas etapas são extremamente relevantes no processo. E aí, se você tem descontrole, toda a cadeia vai ser descontrolada. Se você não tem parceiros confiáveis, principalmente o parceiro aduaneiro, o despachante aduaneiro, todo o seu projeto pode ir por água abaixo. Por quê? Porque você não pode perder tempo. Não é agora que a carga chegou, é que você vai descobrir que a documentação original não está aqui. Não é agora que a carga chegou, que você vai descobrir que precisava de uma licença de importação que você não fez. Não é agora, depois que a carga chegou, é que você vai descobrir que a documentação precisa ser corrigida. Então, quando eu escuto esses intempéries, eu vejo esses intempéries relacionados a uma operação que poderia ser corrigida antes, me dá uma dor muito grande, principalmente se meu cliente não me conta isso, eu não consigo ajudá-lo. Aqui a gente sempre fica atento. E raras são as vezes que a gente tem problema assim, porque aqui a gente controla. Eu falo para todo mundo aqui no escritório, falo isso em outros conteúdos, comércio exterior é gestão de tempo e processo. Controla o tempo, quando saiu, quando se está a caminho, quando chega e processo. Cada um desses processos, se foi feito o que tinha que ser feito. E eu não guardo tudo isso na cabeça, eu tenho checklists. Inclusive, no site tem um checklist documental de etapas, de processo. Tudo isso gratuitamente para quê? Para as pessoas terem acesso a esse material e usar da mesma forma que a gente usa. E aos meus alunos dos cursos pagos, a gente abre aqui todos os modelos de documentos. Ninguém fica sem nenhuma informação aqui. Aquilo que eu uso e controlo para os meus clientes, meus alunos têm também. Por quê? Porque eu quero que eles sejam transformados. Eu quero que a importação deles sejam lucrativas. E só vai ser lucrativa se eles controlarem cada uma dessas etapas. O que eu posso estar falando para você aqui seja uma tremenda obviedade. E eu já escutei isso. As pessoas falando para mim, isso é óbvio demais. Quem é que não controla isso? E aqui, para essas pessoas, eu tenho um recado. Apesar de ser óbvio, muitas não fazem. Quando tivemos problemas de documentação, que ficaram presas na China, porque o fornecedor não tinha como enviar, ninguém se mexeu até as cargas chegarem. E para muitos clientes que se mexeram, pegaram autorizações de liberar a mercadoria sem os documentos originais, não passava problema. Mas aqueles que deixavam para fazer em cima da hora, tiveram problemas. Pagaram armazenagens a mais. O mesmo vale para registro, o mesmo vale para licença de importação, o mesmo vale para correção de documentos. Se não se antecipam as etapas, se não controla o tempo e o processo, certamente vão ter problemas. E problemas no comércio exterior não redunda só em pagar mais, não. Eu costumo dizer que erro no comércio exterior resulta em choro, porque você vai ter atraso, não ter a mercadoria, pagar a multa e gastar além do que estava previsto. Quatro situações que você poderia prever desde que você controlasse todas as etapas da sua importação. Então, por mais óbvio que isso possa parecer, fique atento a esse recado. Eu vejo isso aqui. Empresas que não buscam o meu apoio para controlar todos esses processos, querem fazer do seu jeito, e no fim das contas vai ter problema. E vejo também nos grupos de WhatsApp que participam, em gente do mercado, sofrendo com uma coisa que poderia ser controlada. Porque uma carga da China para o Brasil leva 50 dias. Em 50 dias eu faço qualquer coisa. Eu tiro licença, eu corrijo o documento, eu procuro saber onde estão os documentos originais. Para quê? Justamente para evitar esse custo adicional ao meu cliente. Esse era o recado que eu queria te dar. Esta era a informação que eu precisava te chamar a atenção, porque eu não quero que você erre, como muitos no mercado estão errando. E se ficou alguma dúvida, eu tenho um link exclusivo para você entrar em contato comigo. É www.comexblog.com.br barra atendimento. Se você estiver vendo pelo YouTube, aqui embaixo está aparecendo esse link. Se você estiver escutando pelo podcast, acessa lá, comexblog.com.br barra atendimento. Preencha o formulário, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Em algum canto desta tela, tem um ícone para você se inscrever no Telegram. Clique e se inscreva, porque tem sempre conteúdo adicional lá para você receber. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho